Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e bora de filme de favoritos, porque assim, só pode ser um filme, porque tem tanta coisa pra mostrar pra vocês que eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é pra matar a saudade porque semana passada não teve vídeo, então vem comigo! Como vocês já sabem, aqui no canal os favoritos rolam de 3 em 3 meses, porque dessa forma eu posso testar muito mais o produto, né? Ver ali os pós, o contras do produto, ver se realmente ele se encaixa como favorito. Então aqui no canal já tem o vídeo de janeiro, fevereiro e março, e este aqui vai cobrir o mês de abril, maio e junho. No favoritos desse trimestre tem muita coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês, tem bastante coisa mesmo, tem umas coisas assim que eu fiquei tipo, o quê? Mas eu tenho que trazer pra esse vídeo. Mas eu vou favoritar uma coisa que eu deveria de ter favoritado no trimestre passado, mas eu não fiz isso, e eu simplesmente não fiz porque eu esqueci, eu vou juntando as coisas na hora de gravar o vídeo, e acabou que eu me esqueci, então eu já anotei, eu havia anotado pra que nesse vídeo aqui, quando eu fosse gravar, eu trouxesse pra vocês, e eu tô falando da minha escova secadora soft da Britânia. Tem vídeo dessa escova aqui no canal, eu acho que eu já usei umas 4 vezes, 4, 5 vezes. Eu usei quando tava no verão, então no trimestre passado, né? Janeiro, fevereiro e março. E aí eu não usei mais, porque aqui na minha cidade faz muito frio, é tão frio e úmido, e aí a umidade acaba que o cabelo não segura muito, né? Quando tá com escova ou chapinha. Principalmente um cabelo que é cacheado ou crespo natural, aí não segura nada. Mas eu tô super pensando em fazer uma escova novamente, e talvez gravar um home-se comigo, o que vocês acham? Aí eu faço maquiagem e uma produção com o cabelo? Mas eu quero favoritar muito essa escova, porque apesar de ser a primeira escova secadora que eu tenho, eu gostei muito dela. Eu achei muito fácil, muito prático, ali você vai rapidinho, já seca todo o cabelo e consegue modelar também. E assim, eu que tenho, né, bastante cabelo, muito volume de cabelo, e tenho cabelo com curvatura, conseguir, tendo uma escova dessa pela primeira vez, eu acredito que você também consegue. Se você quiser saber mais sobre essa escova aqui no canal, a velocidade dela, a tecnologia, o quanto ela esquenta, como que fica o cabelo escovado, tem vídeo aqui no canal, como eu mencionei, e ele vai estar linkadinho pra vocês aqui nos cards e no box de informações. Meu próximo favorito, na verdade os próximos favoritos, são coisas que eu estou usando neste exato momento. Eu usava muito um batom caramelo da Dylos, misturado com o chocolate da Yes. E sempre que eu aparecia, vocês me perguntavam, e eu dizia, caramelo da Dylos com o chocolate da Yes. Só que esse caramelo da Dylos é um batom que não é mais fabricado, saiu de linha com a marca, e aí eu entrei em contato com a marca, sabendo que não tinha mais, e eu precisava arrumar batons substitutos. E aí, esses tempos, calhou de eu fazer uma misturinha com o que eu tinha aqui, E é o batom da Maybelline, esse batom aqui é o 270, Cocoa, eu acho que é o nome. Eu vou deixar escrito pra vocês aqui embaixo no box de informações, só que eu acho que ele é mais fechado, mais forte. E aí, eu aplico ele, eu faço todo o contorno do meu lábio, e depois, no centro, eu deixo sem nada, e aí eu aplico no centro e por cima deste daqui da Maybelline, Eu aplico esse aqui, o Nude, da Avon, o nome dele é Avon True Color Ultramatte Batom Marrom Ultramatte. Eu gosto bastante dessa duplinha, até porque este daqui da Maybelline, eu acho que resseca o lábio, deixa bem seco. Então, eu apliquei inicialmente ele sozinho, e não gostei. Eu gostei da cor, apesar de ser mais fechado, mas eu não gostei do resultado, porque a boca craquelou um pouquinho, sabe? Fez aquelas ruguinhas. E aí, misturei com esse aqui da Avon, deu super certo. A cor ficou muito bonita, me agradou bem mais, porque abriu um pouco a cor. E também, esse daqui da Avon, por ser embala, ele é mais macio, ele é mais hidratante, então balanceou, e eu achei que ficou perfeito. Meu próximo favorito também é uma coisa que eu estou usando neste exato momento, que é o esmalte da Impala, da coleção, acredito que é uma coleção, que foi feita em parceria com a Juliana Paz. E o nome do esmalte é C-emporte. Eu estou viciada nesses tons terrosos, com fundo mais quente, mais alaranjado. E quem me segue lá no Instagram já está pegando spoiler da minha próxima mudança, que tem muito a ver com esse tom. Eu estou apaixonada, eu estou viciada. Viciada, por onde quer que eu olhe assim, eu vejo esse tom, eu salvo muitas coisas no Pinterest. Então, quem me segue lá no Instagram já deve estar entendendo o que eu estou falando. Assim, ó, larguei, soltei, quem pegar, pegou. Fazia muitos anos que eu só usava os esmaltes da Risqué. Eu não tinha nenhum esmalte da Impala e eu gostei bastante, tanto da cor, obviamente, mas da qualidade do esmalte, porque está durando muito na minha unha. Assim, eu consigo ficar a semana inteira com a unha impecável. Claro que eu aplico um top coat, quando eu faço a unha e aplico o esmalte, mas mesmo passando álcool em gel na mão, né, lavando louça, arrumando a casa e tudo mais, o esmalte se mantém impecável e não sai. Então, está durando bastante, está durando uma semana e a cor é maravilhosa. Então, se você gosta desses tons mais, assim, com fundo alaranjado, cola nesse aqui que é maravilhoso. E se você conhece um outro esmalte de uma outra marca que tenha esse tom também, nessa cartela aí, já comenta aqui embaixo pra mim. Recentemente, eu trouxe aqui pro canal um vídeo com os novos lançamentos da Lina Secrets em parceria com a Eudora. E alguns deles eu não consigo parar de usar, porque realmente eu gostei e gostei muito. E aí, o que eu estou usando agora nos meus olhos, que é a máscara de cílios, essa máscara aqui, super up. Eu gosto muito de cílios postiços. Todos os vídeos que vocês costumam ver aqui no canal, eu sempre estou com cílios postiços, porque os meus cílios verdadeiros, né, eles são ralinhos e eles são clarinhos. Não é, assim, uma coisa que dá muito impacto. E, principalmente, em vídeos e em fotos, a gente precisa pesar um pouquinho mais a mão e pra aparecer o resultado real, né, pra aparecer ali, realmente, pra dar uma presença no resultado final, a qualidade ficar melhor. E essa máscara de cílios aqui, tá conseguindo fazer eu deixar os cílios postiços de lado. Eu acho que ela deixa meus cílios com volume, alongados. Eu gosto muito do resultado que fica. Ela tem uma excelente fixação, ela não é a prova d'água, mas ela é resistente. Então, ela não borra com facilidade, ela fica intacta. E os meus cílios não vão caindo, sabe? E, realmente, dá uma estrutura pros meus cílios. E a maneira que ela sai é, na hora do banho ali, ou com água morna, ela sai em pedacinhos. Então, não fica aquele efeito de panda, sabe? Aquela coisa manchada aqui embaixo. Outro favorito é o blush em creme. E aí, gente, esse blush em creme, eu nunca usei nenhum outro blush... Eu nunca testei nenhum outro blush em creme. Se você já usou blush em creme, comenta aqui embaixo pra mim o que você acha disso. Qual é o seu favorito. Mas, assim, este daqui, ele pode parecer bem escuro, mas ele não fica dessa forma, não. Se você quiser conferir o resultado dele, depois dá uma olhadinha no vídeo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e no box de informações também. Uma coisa que eu gostei muito nesse produto é a fixação. Porque eu posso aplicar ele sozinho. Não preciso vir com um blush em pó por cima pra ajudar na pigmentação, por exemplo. Ele segura, sabe? Ele fica mesmo, ele é bem resistente. E por mais que ele seja um produto que você vai aplicar com a pele ainda molhada, quando você vem com o pó por cima, ele continua ali bem presente. E você pode dosar. Você pode aplicar bem pouquinho, deixar uma coisa um pouco mais translúcida, ou carregar na mão e fazer algo, assim, bem mais forte. E o outro produto da linha da Lina Secrets, que eu estou gostando bastante, e isso me surpreendeu, é a Bruma. Aqui tá escrito Bruma Nutri Fresh Ácido Hialurônico. Até no vídeo, quando eu fui falar sobre esse produto, eu disse que eu não sou uma pessoa viciada em Bruma, mas eu sei os reais benefícios que ela pode trazer pra sua maquiagem. A durabilidade, a hidratação. E no quesito hidratação, essa Bruma aqui tá de parabéns. E aí, na hora da maquiagem, então, eu aplico o hidratante, o protetor solar, e aí, se eu percebo que meu rosto ainda tá um pouco seco, eu aplico essa Bruma aqui, e ela tem sido a minha queridinha. Então, eu aplico antes da maquiagem, ou até mesmo depois que eu selo tudo com o pó, se eu vejo que tá um pouco seco, principalmente aqui abaixo da área dos olhos, aí eu vou dando uma espreada. Adorei o barulho de spray, né? E aí, soluciona o meu problema. Tô gostando bastante, não arradir os meus olhos. No quesito de ajudar a maquiagem a fixar, eu não noto diferença. Mas no quesito hidratação, sim. Ainda falando de Bruma, eu vou ter que favoritar a Bruma da Caldali. Essa Bruma aqui, eu já tinha ouvido muitas criadoras de conteúdo, assim, sabe? Grandonas de maquiagem, gurus de maquiagem, falando sobre essa Bruma. Ela é bem famosa no mundo dos maquiadores. E quando eu fui casar, eu comprei essa Bruma, porque eu queria... Eu fiz minha maquiagem, tem vídeo aqui no canal também, do Arrume-se Comigo pro meu casamento. E aí, eu queria produtos que me trouxessem, assim, sabe? Um glamour para o meu casamento. Ah, gente, afinal de contas, era o meu dia, né? E aí, eu comprei essa Bruma. Eu comprei a versão pequenininha, porque ela é meio cara, tá? Essa versão aqui, se eu não me engano, eu paguei uns 80 e poucos reais nela. E eu preciso dizer que ela tem motivo para ser famosa. Eu tenho algumas Brumas, tem como eu mostrei a Bruma da Nina Secrets, mas eu acho que o que essa Bruma aqui faz na pele, assim, sem maquiagem nenhuma, a pele limpa, hidratada, você vem e aplica ela. Eu acho que o que ela faz na pele, nenhuma outra que eu já testei faz. A pele fica bonita, fica radiante, fica luminosa, parece que você bebeu muitos litros d'água, os seus poros ficam minimizados. Ai, gente, eu não sei explicar. Eu só sei que a pele fica limpa. Só isso. Meu próximo favoritos é uma coisa diferente, que eu não imaginava que eu ia trazer para vocês aqui, mas é este produto, que é um adesivo térmico Atroveram Hot. Alívio de cólicas por até 8 horas. Ano passado, 2020, eu vi uma menina que eu sigo falando sobre esse produto, e aí eu fiquei tipo, ai, como assim um adesivo que esquenta? E aí eu comprei para experimentar, porque ela disse que sofria de cólica, mas a cólica dela era uma dor na lombar, assim como eu. Eu não sinto dor na barriga, sabe, quando está menstruada? Eu sinto uma dor na lombar que, nossa, me tira a paciência. E realmente, quando você esquenta a barriga, esquenta as costas, né, quando você está aquecida, a dor fica minimizada. Não sei explicar, mas você fica aconchegada e aí a dor parece que diminui, né? Você coloca da seguinte forma, você coloca uma blusa, né, coloca a sua roupa, e aí você coloca esse adesivo colado na roupa. E aí o adesivo, roupa, pele, o produto esquenta, mas esquenta para valer. Se você já viu esse produto e estava na dúvida se ele esquentava, se você comprava ou não, vai por mim, pode comprar, porque realmente ele esquenta. E eu fico até procurando, é que eu ainda não achei, mas eu fico procurando para ver se eu encontro vários deles vendendo em caixa, vendendo junto, porque eu só encontrei vendendo a unidade, vendendo assim, separadamente. É como se fosse uma bolsa térmica, sabe? Só que você não quer ficar andando com uma bolsa térmica para lá e para cá. Às vezes você tem coisas para fazer, às vezes você trabalha fora. Então você quer ficar aquecidinha, você quer ficar... E é uma coisa que não faz volume. Então você cola ali e aquele produto, aquele materialzinho, ele esquenta, ele parece um absorvente. E aí ele tem uma cola, ele gruda ali na sua roupa, não se preocupa que não estraga a roupa nem nada, ele esquenta e se mantém quentinho por até 8 horas. Então, ah, eu trabalho no escritório e eu preciso ir toda arrumadinha, mas eu tô morrendo de cólica. Meu anjo, solução dos problemas. E os dois últimos produtos que eu quero favoritar são produtos de cabelo e são máscaras. Eu quero favoritar essa máscara da Amandie Cobre Effect, máscara capilar realce de cor. Tem vídeo dessa máscara em ação, mostrando tudo para vocês aqui no canal também. E, gente, eu tô apaixonada por essa máscara. É claro que, mais uma vez, né, é a primeira vez que eu uso uma máscara assim, que tonaliza o cabelo desta cor. Mas, realmente, eu achei que o resultado dela no cabelo ficou muito bonito. E tá aí mais um spoiler, talvez, da minha próxima cor de cabelo. Pronto, falei. E a outra máscara que eu quero favoritar é essa máscara aqui, máscara intensiva, ácido hialurônico. É uma máscara da L'Oreal. Hidratação profunda, suaviza, dá brilho, leve e solto. Cabelos desidratados. Uma máscara de hidratação. E por que eu estou favoritando uma máscara de hidratação? Porque o meu cabelo não se apaixona por hidratação. O meu cabelo vê hidratação tipo... Ah, tá bom, tudo bom? E aí, hidratação, né? Tá bom. Então, a máscara de hidratação nunca foi algo que me chamou muita atenção. Porque eu não vejo grandes resultados. Mas essa máscara aqui, sim. Essa máscara ganhou meu coração. Ela tá pela metade. Eu já usei umas três vezes. Então, apesar do meu cabelo ser cheio, eu achei que rende bastante. Porque com pouco produto, você consegue enluvar todo o fio. O cabelo desmaia. Realmente, o resultado é de uma hidratação super profunda. Pra eu estar favoritando uma máscara de hidratação, é porque realmente ela é muito boa. E sim, eu sei que eu estou devendo pra vocês o vídeo com... Usando todos os produtos dessa linha, porque eu recebi esses produtos. E tem shampoo, condicionador, tem um creme de pentear, tem um creme noturno. E essa máscara. E eu tô levando esse vídeo pra vocês. Calma, que ele virá assim. É porque tava muito frio aqui na minha cidade. Sem condições de querer lavar o cabelo. Muito mais querer fazer um vídeo gravando com todos os produtos, vocês me entenderam, né? Mas calma que em breve é. Então, esses foram os meus favoritos desse último trimestre. Agora, comenta aqui embaixo pra mim se você já conhecia, se você já testou algum desses produtos que eu mostrei aqui. E qual deles que você ficou curiosa, você não testou ainda, mas agora ficou aí um pouquinho atada, querendo comprar. Eu tenho que admitir que a escova secadora e o adesivo térmico, olha, tá valendo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que tava querendo saber um pouquinho mais sobre algum desses produtos. Não esquece do like e, é claro, de me acompanhar lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo patineves. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma